Eu estou aqui com o gerente regional da Adágua, Benito, e ele vai falar um pouco sobre a campanha da febre afitosa. Bom dia, tudo bom? Pessoal, a gente está aqui hoje fazendo uma divulgação da campanha de vacinação pela febre afitosa, que começa amanhã e vai até o fim do mês, mês de novembro do dia. Para adquirir essa vacina é onde? Essa vacina, o produtor vai numa loja, compra a vacina, e em posto da nota fiscal, ele vai no escritório da Adágua e faz a declaração da vacina. É importante lembrar que a vacinação agora de novembro é apenas até dois anos de idade. Se você tem uma reclame que tem a vaga, que tem a turma, você só vacina e faz até dois anos de idade. Mas mesmo quem não tenha animais jovens, tem a obrigação de ir na Adágua. Todo mundo tem que ir na Adágua, tem que ir na Adágua. Se vacinou ou não, entendeu como é? Ele vacina até dois anos, mas tem a obrigação de comparecer a Adágua para declarar os animais. Só pode vender o animal se estiver vacinado, é isso? Naturalmente. É importante essa campanha, porque Pernambuco está livre de afitosa com a vacinação. E a tendência nossa é a gente chegar ao nível de ficar livre sem a vacinação. Eu acho que em alguns anos a gente vai conseguir esses dados. Por isso é importante isso, a gente está aqui justamente para isso. para divulgar a campanha, para que todo mundo vacine e que Pernambuco avance cada vez mais com relação à febre afitosa. E isso é em todos os estados, é isso? Em todos os estados de Pernambuco. Essa vacinação começa do dia 1º até o dia 3º no momento em todo o estado de Pernambuco. É importantíssimo que a gente continue vacinando para a gente manter o Pernambuco livre da febre afitosa. Isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.